Boa tarde, boa tarde, boa tarde para todos de 0 a 100 para não esquecer de ninguém Calu da Bahia por cá, na BA 415 aqui é o palco do momento Com a cabeça apontada e direcionada no sentido vitória da conquista Bahia Uma tardezinha maravilhosa, se preparando para chover, chove não para, chove não para Está um chuviscozinho agora legal, choviscando um pouco Mas aqui para trás ainda não está chovendo Começou a choviscar aqui agora, viu? E daí vou estar dando início a esse vídeo aqui E vou estar falando aqui a respeito de umas dicas de condução Para a chofezada do volante grande e o condutor do volante pequeno Que muito se aplica, né? Muito vale a pena demais As pessoas estarem se aperfeiçoando em algumas dicas assim Ainda que eu não seja um professor, não sou o instrutor Apenas eu sou um condutor, condutor não, chofer do volante grande, motorista profissional E que a gente, eu aprendi muitas coisas durante o dia a dia Nas viagens aí pelo Brasil afora, né? Então é natural que eu vá repassando também para algumas das pessoas Que necessitam de algumas dicas, algumas orientações Certo? E assim como eu tive boas dicas, boas orientações Para estar dirigindo o veículo no volante grande Eu também vou retribuindo da mesma forma Passando para aquelas pessoas que precisam, tá? E com certeza, muita gente aí do volante grande e do volante pequeno Já sabem de muitas das coisas das quais eu já falei E das que eu vou falar ainda Mas muita gente não sabe, muita gente não entende Vai estar vendo agora e vai estar se aplicando na vida dele, certo? Então, para aquele que já conhece, já sabe todas as dicas, as normas aí Beleza, bacana, parabéns Tudo certo E para aquele que não conhece ainda Pode estar se aprimorando através dessas dicas aí Que eu vou estar deixando no canal aqui, certo? Como eu já falei, em vários vídeos anteriores Tem dicas de condução Nos vídeos, nos próximos vídeos também vai ter dicas Entendeu? Então, vem comigo, fica comigo aí E nos acompanhe prestigiando este trabalho Deixando aquele joinha, deixando o like aí Maroto, sadio Para estar fortalecendo o canal Para estar nos ajudando, tá? Lamentável que as pessoas vejam os vídeos Mas não deixa o like, né? Infelizmente, são muitas as pessoas que não Que vê e não deixa E o like é rapidinho, facinho Só clicar nos dedinhos para cima aí, no joinha Facinho, facinho E agradeço muito, viu? Obrigado mesmo a todos vocês Que já estão participando comigo Que já estão vendo Que já deixou o like Obrigado aquele que vai deixar o like ainda também Para não esquecer Já pode ativar logo o sininho aí De receber as notificações dos próximos vídeos Tá certo? E eu agradeço de coração Uma das dicas Hoje vou deixar uma dica aqui Que é bastante valiosa E às vezes as pessoas Não se dão conta disso Não leva a sério Mas vale a pena demais Quando você estiver viajando Com seu veículo pequeno Volante pequeno É natural Que a gente veja A pista escorregadia Em algum determinado trecho Exemplo As curvas Próximos Aos postos de combustível Ah, mas por quê? Vai ver O caminhoneiro Ele abastece o caminhão Ali No posto Enche o tanque Natural Normal Até aí Nada errado Só que por encher demais Às vezes o frentista Pode deixar Encher demais E a borracha Não estiver bem vedada Ou por um motivo Ou outro Chega numa curva Dessa Logo após o posto Tem um posto aí na frente Chega numa curva Dessa aqui Pode ir derramando Óleo ali Ó Na curva O caminhão Curvou um pouquinho O óleo vai se derramando Ali um pouquinho Então o veículo Que estiver passando Próximo ao posto De combustível Se estiver No período chuvoso Aí principalmente Ficar ligado Nessa questão aí Tirar o pé Reduzir a sua velocidade Próximo aos postos De combustível Pra que não venha Perder A aderência Do seu veículo Na pista Entendeu? E isso é um cuidado Que devemos ter Todos nós Eu já tenho cuidado É na hora de abastecer Não deixar encher muito Por conta Das borrachas de vedação Mesmo Porque As borrachas de vedação Elas vão se estragando Com o tempo Então já não enche Tanto o tanque Principalmente o ar O ar não escorrega Na pista Mas ele estraga A estampa O ar do caminhão Do veículo Ele estraga A tampa do veículo De um jeito Que ela fica corrosiva E Você não consegue Fechar Ou abrir ela Depois Então O ar do caminhão Eu abasteço Deixando quase Que um palmo Abaixo Pra na chacoalhada O caminhão Aquele ar não ia Até a tampa Do veículo A tampa do ar Do reservatório Porque O ar lá Ele estraga a tampa Eu trabalho Com esse caminhão Aqui Desde 2020 Já é 2023 Dois anos E dois meses Eu peguei ele Em janeiro De 2022 Em 2022 Um ano Dois anos E meio Dois anos E dois meses E nesses dois anos Trabalhando com esse veículo Ainda não foi necessário Fazer troca Da tampa do ar lá Por conta desses cuidados Que eu tenho aí De não abastecer ele Por completo E a outra coisa Também É Sempre que eu faço Abastecimento Eu tiro ela Pra lavar Passar água Sabão E lavar ela Pra que ela Limpe Qualquer impureza Dela Tá E assim Vai mantendo Aquela tampa Conservada E Eu já vi Veículos Com quatro meses De uso Tem que trocar A tampa E de lá pra cá Nesses dois anos Aí Já trocou Já trocou As quatro vezes Aí Ou três Quatro vezes Entendeu Aí É onde que Entra o cuidado Aí Entendeu Com essa tampa Pra poder Não tá Derramando Ala nela E assim Como é a tampa Do ala Com certeza A tampa Do combustível Também Deixa sair Óleo Na pista E logo Depois Do primeiro Posto Logo Depois Do posto Nas curvas Os óleos Óleo de veículo Óleo de dísel Derrama Viu Derrama E com a chuva Faz ficar Escorregadia A pista Então Fica ligado Nesse cuidado Pra que Não venha Correr Ó correr Algum dano Pra você E pra Os demais Usuários Da via E nem seus familiares Tá certo? É natural Que a gente vê Pista de escorregadia Logo depois do posto Isso é natural Direto a gente vê Isso E no período Chuvoso Muitos veículos Pequenos Eles andam Como se estivessem Andando Na rodovia Com a pista Seca Enxuta E não pode Não deve Não deve De jeito nenhum Porque Pode acontecer Uma aquaplanagem Entendeu? E você Perder a aderência Do seu veículo Por estar Andando Por cima Da água Ali Tá Então Em todo Período Chuvoso Pista molhada Reduz a velocidade Viu Reduz a velocidade Porque Lamentável Acontece as ocorrências E eu vou te falar Uma coisa É Várias rodovias Eu vou falar Um de um aqui Que é muito propício A isso A Fernão Dias Mesmo De Belo Horizonte A São Paulo Aquilo ali é muito escorregadio Muito escorregadio Choveu A rapaziada Tira o pé Porque Escorrega mesmo E acaba Que os carros Enchem grota Enchem grota Mesmo Porque Fica Escorregadio A pista Outro lugar Mais próximo De mim Aqui A 324 De Feira De Santana A Salvador É lamentável Mas toda chuva Que acontece Você vê os carros Enchendo grota ali Tanto ali Como na Fernão Dias E em vários outros lugares Viu Então No período chuvoso Tira o pé Copiou E faça Sua viagem Tranquilo Tranquilo Ok Ok Calu da Bahia Pucar Vai ter mais dicas Aí nos próximos Vídeos Viu Próximos vídeos Com mais dicas De condução E dicas De economia Também Tá Dicas De condições De rodovias É Nesse canal Eu deixo Essas dicas Aí Tá Pra rapaziada Que está acompanhando Os vídeos É dicas De condução Dicas Dicas Da economia De combustível Pro volante Grande Volante Pequeno Também E a dica Sobre as condições Das rodovias Nas estradas Tá Fica comigo Nos apoia aí Nessa jornada E eu vou estar deixando Vários vídeos Aí A chuva Diminuindo Aqui Diminuindo Também A pressão Do Limpador Diminuir Ele um pouquinho Pra poder Ficar qualificado Agora Agora Já dá Dá pra desligar Tá Caindo Mais água Não Ainda Pra completar Esse vídeo Deixar Uma dica Sobre o Limpador Eu já falei Isso Em outros Vídeos Mas Vou falar Agora Também Nisso Aí Porque Algumas Pessoas Não Viram O outro Vídeo O Limpador Do Caminhão É legal É natural É gatinho Falar Tudo assim É legal É bom É gatinho É natural Que a gente Faça Os cuidados Antes De dar início A viagem De que forma Limpando Limpando A paleta Com o pano Úmido Tirando Aquela Terrinha Aquela Poeira Que fica Sobre A paleta Certo Pra quando Você E passa O pano Úmido Também No para-brisa Tirando A poeira Que fica Acumulada Quando você Estiver Com o veículo Parado Há muito Tempo Né Porque Se você For Acionar Ele Jogando Água E Passando O limpador Pode Estragar Seu Para-brisa Pode Ficar Arranhado Riscado Olha só Riscado Vixe Que mistério Meu Deus Vai vendo Então É legal Que você Faça isso Viu Faça Uma limpeza Básica Limpando A paleta E passando Um pano Úmido No para-brisa Aí Por diante Você já Pode jogar Água E acionar Ele Tá Primeiro Você tira A terrinha Que fica Em cima E a poeira Que está No para-brisa Isso vai Te ajudar Bastante A você Manter Um para-brisa Limpo Sem arranhões Vixe Que mistério Busão Aí Chegando De São Paulo Indo Para Ilhéus São Paulo Ilhéus Pontos De Astério Aonde tem a opção De subir Sentindo Poções Passando Pela Serra Do Capabode Que a entrada É logo ali Na frente Ou Seguir reto No sentido Itapetinga Vitória Conquista Por aqui São dois caminhos Entrando por aqui Vai para a conquista E indo Reto Também vai Para a conquista Quero te lembrar Que Por onde Eu estou indo Aqui direto É mais longe Um pouquinho Só É mais longe Um pouquinho A coisa Tem a Serra Do Marçal Que é perigosa Mas não tem O pedágio Por aqui Entrando ali Atrás Passando Ali por I 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 Tem poções De lá Dar acesso Pela 116 A vitória Conquista É mais perto Em torno De uns 10 a 15 km Mais perto Eu não sei exatamente Eu já vi isso aí Só que não me recordo É mais perto Só que tem um pedágio Viu Tem um pedágio O volante pequeno Não é tão caro Né E eu gosto De passar por ali Também Apesar de que São muitos Os quebra-molas Nas cidades Que tem Tanto Em I I Ipicuí I Iguaí Nova Canahã Lá em Poções Também São muitos São muitos Os quebra-molas Perdão Ter demorado Limpar o parabrisa São muitos Os quebra-molas Mas é bom De andar por aí Eu gosto De jantar Estou indo por aqui Caminhão está vazio Subi a Serra do Maçal É filé da Bahia Já subi carregado Subi vazio também Está tudo certo Tem erro não Chegando aqui agora Em Firmino Alves Eu até queria Passar por dentro De Firmino Alves Fazendo o vídeo Mas vai ficar Muito Muito longo Esse conteúdo Então Eu posso até Finalizar já Agradecendo A todos vocês Muito obrigado Mesmo De coração Viu O vídeo Ficou bem Fubazente Um pouco Fubazente Vixe Que mistério Lembrei Do Isaac Um colega meu Lá de É mineiro Mas está morando Em São Paulo Tudo dele É fubazente Fubazenta Fubazenta Vai A todos vocês Fiquem na paz Fiquem com Deus Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau